Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma resenha neste canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou ter uma resenha bem bacana que hoje é a segunda da make. Isso mesmo, meu canal agora está separado por nichos, vai ser a segunda da make e a quinta-feira do cabelo. Então já vai dando like, já vai compartilhando com as suas amigas, chama suas amigas aí que nós vamos ter um conteúdo bem bacana hoje, tá gente? Bom, agora eu estou com uma base, uma maquiagenzinha bem básica, tá? Eu coloquei minha base, coloquei a máscara de cílios e hoje eu vou fazer então uma skincare. Eu vou tirar estes produtos aqui, daqui a pouquinho já vou sair também e eu vou usar uma skincare sobre o meu rosto com os produtos da Visela Cosméticos, gente. Bom, gente, este é o primeiro passo que eu vou fazer com o da Visela Cosméticos que vai ser a nuvem de limpeza, que é o sabonete, então o facial. E depois eu vou usar a vitamina C, vou usar o primer, vou usar o hidratante com proteção 30, gente. Então, se fosse você, não perdia nenhuma dica, já ia começando a deixar like. Roda a vinheta então que nós vamos ter o conteúdo muito bacana para todos vocês. Gente, então eu dei um super zoom aqui para vocês, tá? As minhas sobrancelhas eu estou deixando crescer um pouquinho, que eu vou dar uma ajeitada. Vou da minha amiga lá tirar as sobrancelhas, dar uma alinhadinha, tá? Vocês não deem bola para isso. Então, coloquei minha base, tá? Como eu falei para vocês, coloquei um gloss, tá? E agora então eu vou retirar este produto e vou fazer uma skincare, gente, tá? Mas eu quero te falar, por que é importante nós fazermos skincare sobre as nossas peles? Porque a nossa pele, ela acumula muita, muita poluição, né? Muito pozinho. E às vezes, gente, por não limpar a nossa pele, então, ele vai criando camadas gordurosas. Então, por isso que é bom nós aplicarmos os produtos de beleza, que eles vão diretamente limpar os seus poros, tá? Usar um demaquilante. Eu vou usar, gente, esse sabonete aqui, porque ele promete também demaquilar, tá? Eu já usei ele algumas vezes. Então, estes produtos aqui, gente, super indicáveis. Então, ele vai demaquilar o seu rosto, vai tirar o excesso de sujeira, tá, gente? Então, assim, ó. Por isso que é bom você não dormir de maquiagem, tá? Eu vou fazer um vídeo em específico falando apenas sobre a limpeza, quais os benefícios da limpeza da pele e quais os malefícios que ela faz se você não tira sua maquiagem, se você não limpa sua pele, se você não esfolia. Isso vai ser assunto, então, de um próximo vídeo, tá? De um próximo conteúdo, que eu tenho muita, muita informação aqui pra vocês, tá? Então, hoje nós vamos com o skincare dos produtos da Bisela Cosmético, gente. Eu vou tirar essa make e já vou aplicando o produtinho, tá? Então, meninas, eu já tirei toda a maquiagem, tá? E eu vou aplicar o primeiro passo, então, que vai ser a nuvem de limpeza, que ela tem niacinamida, sulfato free, livre de sulfatos, né, com extrato de algodão, pra vitamina B5. Ela promete, então, limpar a pele sem agredir. E agora eu vou colocar, então, essa espuma de limpeza. Gente, olha a espuminha que ela dá. E eu vou distribuindo sobre a minha pele da minha mão pra mostrar pra vocês. Gente, assim, falando, é muito fácil dizermos que o resultado é bom. Mas, gente, provem este produto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Gente, faça movimentos sempre circulares, bem carinhosos sobre a sua pele, tá? Faça movimentos circulares, de baixo pra cima, pescoço, queixo, testa, a zona T. Você espalhe de uma mão para a outra, com as mãos sempre limpas, tá? Este produto, ele é muito bom, porque ele, além de limpar profundamente, ele não vai agredir sua pele. Ele tem extratos também de provitamina B5, niacinamida, tá? E ele limpa, então, a sua pele sem agredir. Hipoalergênico também, ele vem com 150ml, que é da Visela Cosméticos. Mas, interessante, que não tem álcool na sua composição. Agora, depois que você passou sobre a sua pele, tá? Eu vou enxaguar depois o produto, depois essa espuma. Ela não pode ficar sobre a sua pele, tá? A não ser que você esteja numa viagem, passe com lenço umedecido, tá? Mas, depois que você passar todo o produto sobre a sua pele, agora eu vou retirar, tá? Eu vou retirar na pia do banheiro. E agora, já retirei, estou secando com algodão, mas você também pode secar com a toalha. E se você estiver na sua casa, só dê pequenas batidinhas, dê uma massagem, tá? Aproveite e cure com carinho a sua pele, então, que ela merece. Depois de seca, então, vem o segundo passo, tá, gente? Que o segundo passo, depois que eu senti a minha pele super mega hidratada, olha, vocês estão vendo, estou com algumas espinhas aí no rosto. Mas, gente, estou sem make, sem nada, e vou te mostrar o real resultado. Agora, então, vou aplicar o segundo passo, que é, então, a primeira foi a nuvem de limpeza. E agora, é a chuva de vitaminas, tá? Ela tem vitamina C, provitamina B5 e extrato de algodão também, hipoalergênico, 90ml. Eu pego uma distância de alguns centímetros ali, vou aplicando com os olhos fechados, vou esperar, então, secar essa vitamina C, que ela vem com propriedades também de hidratar, uniformizar a sua pele. Vou esperar também dar o tempo de secar, tá? E depois, eu venho aplicar o outro passo. Essa vitamina C não precisa você enxaguar. Gente, eu senti muito bem hidratada, a minha pele aderiu todos esses componentes, com certeza vai trazer muitos, muitos benefícios para a sua pele. Gente, agora, então, eu venho com o hidratante, tá? Aqui ele tem o FPS30, Visela, Oi Controle, tá? O controle de olisidade, hidratante e protetor. Ele vem com FPS30, UVA, UVB, efeito mate, controle de brilho, não comedogênico, tá? E livre de todas as crueldades animais, como todos os produtos da Visela Cosméticos. Ele hidrata, protege a pele sem deixar oleoso. Textura leve e rápida absorção é o que ele está prometendo. E, gente, realmente absorveu bastante e é o que eu estou sentindo, então, sobre a minha pele, tá? Então, esses são os produtos da Visela Cosméticos, que não tem álcool na sua composição. Você que já conhece, você que não conhece, super indico, então, os produtos para você fazer a sua skincare, tá? Então, são hipoalergênicos e valem super a pena usar produtos de qualidade sobre o seu rosto. O primeiro passo, então, passei com a nuvem de limpeza, tá? Que é um sabonete. Ele também demaquila, limpa a sua pele profundamente. O segundo passo foi a chuva de vitaminas com vitamina C. E agora o terceiro passo, então, com este hidratante e protetor. E agora, gente, para a preparação para a pele, eu vou usar este primer, tá? Ele vem nessa caixinha, então. Ele é o primer antipoluição. Efeito soft focus siliconado, tá, gente? Então, ele protege a sua pele contra todas as agressões, contra as poluições, tá? Ele é um gelzinho também, tá? Ele é um gelzinho. Então, o que que diz na caixinha também, o que que diz no manualzinho de instruções que você usa esses passos aí que eu usei, nuvem de limpeza, vitamina C e depois o creme hidratante e, por último, então, você coloca o primer, tá? O que que diz na embalagem do primer? Que ele forma um filme protetor na pele contra a poluição, disfarça os poros e auxilia na fixação da maquiagem, tá? Então, como todos os produtos da Visela, o que que diz na caixa? Antes de usar o produto, limpe bem a pele e aproveite para conhecer a linha completa nas nuvens, gente. Também tem o Instagram deles, que é arropaviselaoficial, tá, gente? Gente, eu passei sobre a minha mão para mostrar para vocês que é um gelzinho, tá? Esse gelzinho você pode colocar um pinguinho, você vai distribuindo sobre a sua testa. Ele vai render bastante, gente, e ele deixa muito, muito hidratante a sua pele. Estou passando sobre a minha mão e já estou sentindo o resultado final que está ficando, então, sobre a minha pele. Então, meninas, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando com as suas amigas. Compartilha, comenta, ativa o sininho para você sempre receber as notificações, tá? Todas as segundas e quintas e às vezes em dias aleatórios eu venho gravar aqui para vocês. Dá muita curtida na comunidade que eu sempre tenho fotos lá que eu posto para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais que estão linkados aqui na descrição do meu vídeo. Como vocês viram, apliquei um pinguinho em cada lado e estou passando sobre o meu rosto. E ele, com certeza, já está fazendo aquela película protetora sobre o rosto. Este passo do primer, depois que eu limpei a pele, depois que eu fiz o skincare, eu estou selando a minha pele, selando os poros, para depois receber, então, minha make, tá? Esse skincare eu uso geralmente durante o dia. Durante o dia não precisa você colocar o primer, tá? Porque eu vou colocar base, pó, sombra e durante a noite você só usa os três primeiros passos. A nuvem de limpeza, depois a chuva de vitaminas com vitamina C e depois o hidratante também. Você pode usar o hidratante que ele não tem a proteção, tá? Que você pode usar durante a noite que eu já vou mostrar para vocês. Aproveitando, já estou fazendo uma massagem de baixo para cima. Agora estou usando, então, esse gloss, que ele é um gloss, gente, ele é maravilhoso. O cheirinho dele é de frutas de morango, tá? Que ele é o xoxoxelinho. Ele é, então, um bálsamo labial com FPS 20 também. Você usa ele para proteger. Você pode usar antes de você colocar o seu batom, ou somente usar ele ou usar durante a noite também. Ele vai deixar os seus lábios bem hidratados. Então, meninas e meninos aqui do canal, o que eu posso dizer para vocês? Agora eu tirei toda a minha make desde o início, né? Eu estava fazendo, então, skincare realmente para mostrar para vocês. Eu vou dar até um zoom para vocês, gente. O que eu achei? Gente, é simplesmente maravilhosa essa nuvem de limpeza aqui, tá? Que ela tem os benefícios de hidratar a sua pele. Tem provitamina B5 na sua composição, tá? Extratos de algodão. Gente, ela é maravilhosa. A fragrância é muito gostosa de sentir. Não é aquela coisa muito forte. Também não tem álcool na sua composição. É muito gostosa, sim, a sensação desses produtos, tá? E por último, por segundo passo, então, que eu fiz foi a vitamina C, tá? Que foi a chuva de vitaminas, tá? Que ela tem extratos também de algodão. Provitamina B5 e vitamina C, que vai ajudar a proteger a sua pele. Dando aquela revigorada e hidratação na sua pele, tá? E o terceiro passo, então, eu usei o creme hidratante com proteção 30. Você também pode usar este creme aqui da Visela. Este aqui eu uso mais à noite, tá? Esse creme aqui, que ele é o hidratante facial. Que ele é um gelzinho, tá? Mas eu uso mais durante a noite. Porque, na verdade, ele não tem proteção 30, tá? Está acabando já de tanto que eu uso. Então, eu uso mais durante a noite, tá? E depois, o outro passo já pra preparação. A gente tá fazendo skincare. Esse pode ser usado durante a noite ou durante o dia, antes da make. Daí eu vou usar, então, o primer que eu já usei. Porque eu vou utilizar, digamos, uma maquiagem, tá? Esse skincare, então, com o primer, é pra você fazer a maquiagem durante o dia, tá? Que este aqui é o último passo antes de você aplicar sua base. E se você for limpar a sua pele para a noite, você faz todos esses passos. E você utiliza esse creme hidratante aqui, tá? Da Visela Cosméticos também, que você usa antes de dormir. E a sua pele vai ficar linda como a de um bebê. Gente, estou com algumas espinhas no rosto, tá? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. Tem umas sarjinhas, algumas coisinhas. Mas, gente, olha só. Ficou. Eu adorei, gente, tá? Eu adorei a minha pele. Ficou super, super hidratada. Gostei, super indico. E sou bem sincera aqui nas resenhas pra falar pra vocês. Quando o produto realmente vale a pena você investir o seu dinheiro. Vale a pena você comprar. Eu vou te indicar aqui no canal. Caso contrário, eu vou ser bem sincera pra vocês. E este produto aqui, ele é excelente nessa questão. Porque tem o extrato de provitamina B5, não tem álcool na sua composição. Então, gente, compra sem medo nenhum, tá? Este produto aqui, ele é excelente, tá? O resultado. Por ser um produto também que vai te ajudar na sua limpeza. Este produto, nuvem de limpeza, ele vai ajudar a limpar profundamente. Então, é algo, assim, bem visível. Quando você já passa na sua pele, ele, além de hidratar, limpar, ele vai tirar a sua make também, caso você não tenha maquiagem, caso você tenha maquiagem sobre o seu rosto, tá? Gente, espero de coração, na segunda da beleza, que vocês tenham gostado destes produtos que eu mostrei hoje. Skincare não foi maquiagens, mas é tudo junto, né, gente? Skincare a gente faz antes da make, então está separado por nichos aqui no canal. Segunda da make e a quinta do cabelo. Já estou preparando um produto bem legal, um conteúdo bem legal na quinta-feira, que vai ser sobre tinta de cabelo sem amônia, que eu vou pintar os meus cabelos. Gente, já está ficando branquinho, então a situação está tensa, tá? Mas eu vou preparar, então já estou preparando este conteúdo. Então, venha embarcar comigo aqui no canal, se inscreva, comenta se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você poder receber sempre as notificações. Eu sempre vou estar aqui dando dicas de beleza para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, está linkado aqui na minha descrição. Siga o canal do meu filho Gabi também, gente, tá? Ele tem seis aninhos, ele adora gravar vídeos, ele é muito comunicativo e contamos com a sua inscrição. Beijo no coração, opa, engasguei agora. E até os próximos vídeos. Tchau!